Fala, cara! Isso aqui é ganhar um poderoso PlayStation 5. Eu tô aqui nesse vídeo pra anunciar o nosso segundo sorteio do poderoso PlayStation 5, aquele mesmo carinha que tá ali atrás, comprado na Amazon, lacrado, com 12 meses de garantia, e que pode ser seu caso você participe do nosso super sorteio sem maracutaia, sem brasileirice, onde você tem bastante chance de ganhar. E pra você participar, basta que você siga algumas regrinhas que eu vou passar pra você agora, que também vão estar aqui na descrição do vídeo e em todas as divulgações que a gente fizer em relação a esse sorteio. Você vai me seguir no Instagram, instagram.com.br loucobaltar, e também você precisa ser membro do Tipa aqui no canal, que é um sistema de membros que a gente usa aqui. tipa.ai.br loucobaltar, vai estar na descrição do vídeo, ou então se você estiver no Instagram e no TikTok, basta que você entre na bio, acesse o nosso Linktree, e o primeiro link vai ser o sorteio do PS5. Entrando no Tipa, os meses que você vai virar sub corresponde aos seus tickets de entrada no sorteio. Então você pode escolher um mês, que custa R$4,99, ou até 12 meses, isso conta. Você pode criar também outras contas, caso você queira muito esse console. Então pra evitar que a galera flode o sorteio, o valor de cada ticket é R$4,99. Você vai colocar o seu nome, e em mensagem é muito importante que você coloque a mensagem que você quiser, é claro, e o seu e-mail pra que a gente entre em contato. Caso não tenha o seu e-mail aqui, e você seja sorteado, a gente vai fazer o sorteio de novo. E caso você seja sorteado e tenha o seu e-mail, você tem até uma semana pra responder, entrar em contato, pra que a gente entregue o seu prêmio. Caso você não responda em uma semana, a gente vai sortear de novo, em outro dia, marcado, que vai ser divulgado em todas as minhas plataformas. O sorteio vai acontecer dia 27 de agosto, agora mês que vem, 2023, é claro. E você não precisa estar na live pra acompanhar o sorteio. Caso você ganhe, a gente vai entrar em contato com você. Porém é bacana que você participe da live, porque se você for sorteado, você vai ficar sabendo ali na hora. O sorteio vai ser feito ao final da live que rola aqui no canal, a partir de 8 horas da noite. Então eu conto com a presença de vocês, conto com a participação de todos no sorteio, e boa sorte.